Então, as comissões da OAB, elas possuem certas temáticas. A nossa temática é a jovem advocacia. A gente está atuando para integrar os novos advogados, para desmistificar um pouco essa questão de transformar a OAB de longe do advogado, para ele integrar mesmo o advogado com a OAB. Eu me formei em 2015, comecei a atuar em 2016, mas eu sempre tive um particular interesse em participar dos eventos da OAB. Então, eu vinha nas palestras, aí eu conheci as comissões, comecei a fazer uma parte da comissão AAB Mulher, comecei em 2017, e o Alexandre, que é o presidente agora, me chamou para presidir a OAB Jovem, por ter exatamente o perfil jovem, estou há três anos na advocacia, e estar sempre presente na OAB. Então, participando agora dessa casa do diálogo que estamos construindo, junto com o Alexandre e com as outras comissões. Nós estamos colocando aí no projeto piloto, para ir às universidades e até também às escolas, a gente vai integrar com outras comissões e formar realmente as questões do direito, como eu te falei, trazer a OAB mais para perto dos advogados jovens e também daqueles que têm interesse em cursar direito. Nós temos como projeto, inclusive, iremos começar hoje a recepcionar nas entregas de carteira, hoje terá a entrega de carteira para os novos advogados, então, um membro da comissão estará presente, nós falaremos da comissão, vamos chamar para integrar a comissão e vamos promover eventos, provavelmente, acho que no dia 10 de abril, nós teremos um café da manhã para a jovem advocacia, estamos criando um canal de comunicação para toda a advocacia e não só para a jovem, até para a mais antiga, como um canal de dúvidas e sugestões. A gente criou um e-mail, até para a pessoa que tem um pouco de timidez, para se sentir mais à vontade e trazer as dúvidas que vamos tentando juntar o conhecimento um do outro e sanar as dúvidas. É comum, às vezes você entra, você não sabe o lado que vai sentar da cadeira perto do juiz, você não sabe o que vai fazer, tem os peticionamentos eletrônicos que têm algumas dificuldades, então a gente vai tentar auxiliar no que a gente puder com essa parte. Que tipo de relação pode existir e que trabalho a OAB pode fazer em prol da sociedade, principalmente na sociedade tribunense? Em todo. A OAB sempre, desde a fundação, sempre foi a casa da sociedade, sempre foi uma entidade que lutou pelas classes, lutou pela sociedade, pegando aí o gancho agora nessa questão de ditadura, a OAB sempre lutou contra a ditadura, sempre procurou garantir os direitos. E, como a comissão da OAB, nós também vamos participar desse gancho, tentando sempre defender a parte mais fraca. Recentemente a gente teve um caso aqui em Friburgo, no Carnaval, na Rua Portugal, envolvendo um conflito entre PMs e fulhões, que estavam se manifestando de uma forma um pouco mais contundente em relação ao Presidente da República. Como pode ser a atuação da OAB em prol da sociedade na defesa dos direitos? Eu entendo, como opinião pessoal, que a gente tem que procurar mediar. Não pode tolir a opinião, a pessoa tem direito de ser contrária ao lado A, ao lado B, mas não pode polarizar. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. Até que ponto vai a liberdade de expressão? E até que ponto as pessoas podem se expressar contra a autoridade? Óbvio que você pode se manifestar, você deve se manifestar. Ninguém aqui vive para aceitar o que um, dois ou três falam. E a gente tem que só tomar cuidado para não ofender a honra. Mas quanto à sua opinião, você pode sim se manifestar. O diálogo é o mais importante. Por isso até que o Alexandre Neto sempre fala, e a gente também tem falado, de tratar tudo com diálogo.